O técnico realizado pela Federação Goiana de Futebol contou com representantes dos 12 times que vão participar do Goianão 2024. Segundo o presidente da FGF, Ronei de Freitas, a competição vai seguir os mesmos moldes do campeonato goiano deste ano. A forma de disputa é a mesma, obviamente que respeitando tudo aquilo que está no nosso regulamento, tudo aquilo que a gente colocou e é uma das características principalmente que a Federação impõe, que é respeitar tudo aquilo que está em papel, tudo aquilo que é decidido principalmente no Conselho Técnico. Durante o evento foi anunciado o início da competição para o dia 17 de janeiro, uma quarta-feira. A final está marcada para o dia 7 de abril, num domingo. Os 12 times que participam da competição são Anápolis, Aparecidense, Atlético, Crack de Catalão, Goianésia, Goiânia, Goiás, Goiatuba, campeão da divisão de acesso, e Porá, jataiense e vice, campeão da divisão de acesso, Morrinhos e Vila Nova. Todas as equipes jogando entre si, as quartas de finais, semifinais e finais, sendo os clássicos aí um jogo dentro e um fora de casa, a depender do sorteio. Então a gente entende que aí nós conseguimos chegar no melhor modelo aí do campeonato. O gestor de futebol do Goiatuba falou sobre a importância de estar de volta à primeira divisão do Goianão. A expectativa é boa, né? A gente sabe da importância do campeonato goiano no cenário nacional hoje. O Goiatuba é um time que tem tradição na competição, né? Nós somos campeões em 92. Conquistamos agora recentemente a divisão de acesso, mais uma vez. E a gente vem para essa competição, né? Com os pensamentos positivos, né? Tentando montar um time competitivo para poder angariar voos maiores. Durante o conselho técnico, também foi realizado o sorteio para definir os mandos de campo entre os clássicos, ficando da seguinte forma. Goiás versus Vila Nova, Vila e Atlético, Atlético e Goiás. O jogo de segurança num jogo no final de semana, ela é infinitamente mais fácil de ter segurança do que um jogo no meio da semana. Um Goiás e Vila, um exemplo, na Serrinha, numa quarta-feira à noite, com o movimento da cidade toda funcionando, por ser à noite, dificulta muito mais a questão de segurança. Então, esses cuidados a gente tem que ter quando é os três. Sobre a segurança dos jogos, o presidente da federação destacou os esforços feitos junto às autoridades para garantir apenas o entretenimento ao público. A gente tem uma preocupação especial com relação a isso, haja visto que a gente tem uma boa parceria com os órgãos de segurança, com a nossa polícia militar, preocupação maior com relação às torcidas organizadas, mas, de uma maneira democrática, a gente também tem alguns projetos aí que a gente pode atingir o nosso torcedor.